Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Eu tô aqui com a minha neta Tá prontinho já aqui Mini 2 Tô aqui no parquinho brincando com ela Vou fazer um voozinho aí pro canal, beleza? Beleza Fala beleza pessoal? Beleza pessoal Se inscreve no canal No canal Dá aquele joinha E eu tive o sininho Halo, falo pessoal Halo pessoal Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.